Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sidão no Japão, que alegria sempre e tristeza jamais. Então vem comigo aí, você que está chegando agora, não me conhece, eu sou o Sidão, Sidão no Japão, estou aqui no Japão e vou mostrar para vocês hoje como que se constrói um móvel aqui no Japão. Aliás, um não, dois, vou construir dois aqui para vocês hoje e vocês vão acompanhar passo a passo e vai ver como que é fácil, então vai lá, se inscreve, toca o sininho das notificações e fica comigo até o final aí, valeu! Então vem comigo nesse vídeo! E então galera, como eu falei para vocês, vamos fazer um móvel e para fazer móvel precisa de ferramentas. Tenho aqui em mãos serrote, um esquadro, martelo, pregos, tenho uns preguinhos, parafusos, é, brocas e uma parafusadeira e agora, mais importante né, as madeiras. Gente, uma curiosidade aqui do Japão, olha aí, as madeiras você já pode comprar na medida que vocês quiserem, né? Tipo, eu optei por estas madeirinhas aqui, estas ripinhas. Então, já tem dois tamanhos, eu praticamente vou cortar só uma pontinha ali, porque não tinha do tamanho que eu precisava. e umas madeirinhas maior, aqui, e também esta outra, aqui, que eu vou precisar também dela, então, olha só. Gastei aqui, com a parte de madeira, com esta parte de madeiras aqui e os parafusos, mais ou menos, 3 mil ienes. Depois eu vou estar colocando aí o valor em reais para vocês. O que eu vou construir, gente? Aqui no Japão é um pouco apertado, ó, vocês não ligam para bagunça aqui. É assim mesmo, gente, olha. Não tem a pia, o balcão da pia é pequeno e ali já é o fogão. Então, o que que acontece? A louça fica aqui, ó. Minha mulher lava a louça, deixa ali, por exemplo. Aí, a hora que vai usar, precisa usar alguma coisa, tem que estar usando a pia. Então, o que que eu vou fazer? Aqui fica uma lixeirinha. Eu vou fazer um móvel aqui, um balcãozinho aqui, para colocar o escorredor de louças aqui e o lixinho fica embaixo. Fechou? E aproveitando nesse vídeo aí também, vai ter a construção da cama do tunico. Verdade. Fiz uma cama para o tunico, mas isso foi, não gravei antes. Então, vai estar aqui nesse vídeo. A construção desse móvel e a construção da cama do tunico. Então, vamos lá construir. Bora comigo! Dia de bagunça. Olha a folga do tunico. E o pai ali fazendo a cama dele. Daqui a pouco eu volto com a continuação desse vídeo da fabricação da cama do tuniquinho. Está meio bagunçadinho, mas faz parte da obra. Vou aproveitar a maquininha, o carregador, o pai. E quem está ajudando? Tuniquinho! Até daqui a pouco. Minha caminha do tunico já está tomando forma, gente. Olha que graça. Também bagunçadinho aqui, porque a gente quase não tem espaço para fazer as coisas. Tem que ser dentro do apartamento, mas já está tomando forma. Tchau! 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 o que que você quer o que que você quer tá agradecendo e aí ele tá agradecendo a cama você vai dormir muito aqui dentro você vai dormir muito aí vai comigo olha aqui pai para de perturbar olha aqui pai você vai dormir muito aí vai é que é o que moti que moti oi cheia de comida tuca ai o pé entrou no buraco vamos pôr no colchão aí para ver como vai ficar até já gente o que que você quer tuca gente para encerrar o vídeo ai caí sentando eu caí para encerrar o vídeo tunico gostou da cama que gracinha olha que graça precisando de uma cama de gato aí ó ó e é do lado da nossa nossa cama tá aqui ó tá bagunçadinho porque eu tô fazendo com a china ali atrás é uma vela perfumada que eu sempre sempre que eu gosto e aí ele tá aqui ó adorando a cama agora vou ter que fazer uma foto então gente beijo tá se inscreva no nosso canal deixe seu like compartilhe esse vídeo quem tiver no japão quiser uma cama para gato cama para dog é só entrar em contato com o sidão camas e móveis camas e gatos beijo Tchau. 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 Mesmo procedimento. Primeiramente. Por que esses furinhos? Para ficar com o melhor acabamento. Se na hora que eu vou parafusar direto aqui, ela acontece de trincar a madeira. E aí não vai ficar muito legal. Então, pequeno furinho, já resolve. Simples. Como vocês viram na outra etapa, primeiro um parafusinho aqui. 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 O que é isso? Bom, agora nós esquadrejamos. Vamos ver? E... Agora essa aqui. E aí, gente? Estão gostando do... do aprendizado aqui? Uma aula de marcenaria grátis. Se dão no Japão, professor de marcenaria. Nossa! Pensa nessa situação. Gente, me falo uma coisa pra vocês. Trabalhar com madeira... É uma ótima terapia, gente. Eu trabalhei... por mais de dez anos com fábrica de carroceria. Carroceria de caminhão. No Paraná. Prontinho. Aí, gente. Olha só. Aqui. Aqui. Certo? Aí. Vai aqui. Estão entendendo? Estão entendendo? Opa. Acabou. Agora, vamos para a segunda etapa do negócio. Tchau. 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 Mezviado com parafuso. A minha Habibula. Prontinho. Prontinho. Vamos comprar aqui no banheiro. Complementar. E gente. Certo, certo. E certo. Nossa, com dor de botão parafuso aqui. Isso mesmo. Gente, aqui olha o cuidado que eles têm aqui. Gente, por que que eu deixei aberto ali embaixo? Não vou colocar nada. Por causa do lixo. Eu vou deixar e colocar uma tábua em cima. Mas não vou colocar não. Ou eu coloco. Acho melhor colocar. Vou colocar. Deixa eu só tirar isso. Pronto. Eu vou parar. Fazer o taripinho aqui. E dá para colocar a tabuinha lá embaixo. Tranquilo. Eu tenho uma ali. E eu acho que ela vai ser estreita. Mas serve. Não, 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 não. Eu vou deixar uns 2 preguinhas de frente. Vamos deixar uns 2 preguinhas ali de frente. top das galáxias e agora vamos ver como que fica lá no lugar tu que? quer vir aqui? vem aqui, ajuda o pai vem ajudar o pai vem logo, entra aí, passa aí a mãe está tomando banho filho a mãe está tomando banho filho você veio ajudar o pai? esse é o tunico gente esse é o popular tuca e vocês viram aí no vídeo né? aqui a construção da cama dele que ele amou já estreou já dormiu lá numa boa que esse tunico ele é o cara é um gatinho mais que especial esse tunico né tuca né tuca e aí e aí e aí e aí vocês estão acompanhando tudo aí aqui e aí e aí agora sim ó e aí 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 galera Ficou pronto Está ali a ligeira Que eu vou substituí-la Mas a mesinha ficou pronta Top Então só Depois eu vou passar o escorredor para cá Está pronto Está aqui o meu ajudante Fala um oi para o pessoal Você gostou da sua cama? Gostou da sua caminha? Você já dormiu muito na sua caminha? É Fala um oi para o povo aí Aê garoto Isso Olha aí gente Ele gostou muito da caminha dele Que ele é muito sem companhia Já dormiu na caminha dele Aprovou Então Galera Esse foi o vídeo de hoje Não esquece aí Deixar aquele like, aquele comentário Porque com nós é assim Alegria sempre Tristeza jamais Fiquem com Deus Que Deus abençoe Fui 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 Obrigado.